Editorial Amigo meu lá do Nortão que planta 12 mil hectares de soja me ligou preocupado com a venda da sua colheita. Ele me ouviu criticando o estado das estradas vicinais do Jaraguari e disse que por lá as estradas também não estão boas. Mas que as de Jaraguari são as piores que ele já viu. Por quê? Ele tem parentes aqui e dias atrás se meteu a visitar o cunhado e ficou apavorado com o desleixo das estradas e das pontes que servem àqueles que estão transformando as terras pastais da região do Jaraguari em prósperas terras de agricultura. O que ele disse não é novidade porque todo mundo já sabe que o prefeito fracassado de Jaraguari não faz nada. Mas a conversa rolou e ele me disse que com o coronavírus na China o negócio da soja, do gado, dos suínos, das aves podem sofrer um baque porque o Brasil certamente vai ter que reduzir os preços a fim de continuar vendendo para os chineses. E foi aí que eu atalhei a conversa para dar ao amigo uma pequena lição sobre a metodologia da China para comprar comida aqui ou onde quer que a comida esteja. Na China existe um bilhão e meio de pessoas, ou seja, seis vezes mais que a população do Brasil. E todo mundo comendo, descomendo e plantando com dificuldades porque a agricultura chinesa é carente de terras produtivas, agricultores, agricultores experientes e condições climáticas. Exatamente o contrário daquilo que temos de sobra neste país abençoado. A China tem uma população tão imensa que o governo de lá, se não quiser ter problema de abastecimento, precisa comprar toda a comida que tiver à venda no mundo. E se programar para essas compras, quatro meses antes. Por exemplo, estamos em fevereiro e a soja, o farelo de soja, a carne de frango, a carne bovina, a carne suína, que eles estão consumindo agora, é tudo que foi comprado e transportado para lá em outubro do ano passado. Olha que loucura. Todos os dias, quatro supernavios chineses aportam no Brasil para abastecer de comida os 1,5 bilhão de chineses, sem contar com a população flutuante, composta de turistas, representantes comerciais, etc., que aportam por lá diariamente. Se tiver escassez de comida, os preços sobem e potencializam a inflação. Portanto, com 1,5 bilhão de habitantes, é bom não brincar com o desabastecimento. A ordem é comprar tudo o que for de comida, e o governo da China é cuidadoso com isso, para não criar internamente um clima de revolta, chateação e insegurança para o regime administrativo de lá. Mas a China também não é esse povo bonzinho que individualmente vemos e às vezes temos até dó. Eles são raça de guerreiros, de gente corajosa, inteligente e danada. Sempre arrumam um jeito de pichinchar e comprar por menos. Se puderem arrancar o couro de quem está vendendo a favor deles, podem acreditar que eles arrancarão sem a menor cerimônia. Já passaram por muitas crises, como gripe aviária, peste suína e agora o coronavírus. Nós estamos aqui morrendo de medo, morrando as calças de medo do coronavírus. E lá, eles estão isolando cidades e fazendo circular mais e mais vídeos, contando que a nova epidemia pode acabar com a China e se brincar vai acabar com o mundo. E isso não é verdade. É preocupante o tal coronavírus? É. Mas o que existe por detrás disso tudo? Existe uma China doidinha para derrubar os preços das commodities e, dessa forma, eles controlam a inflação e rigam os intermediários, derrubam os preços dos parceiros e podem apostar. Esse ano, o PIB, produto interno bruto deles, vai bombar novamente na média de 9% a 11% enquanto nós estamos aqui falando e felizes com um PIB de 2,4%. Quem pensar que chinês é bobo, governo que pensar que eles são coitadinhos, pode tirar o cavalo da chuva, porque para os chineses, desgraça, pouco é bobagem. E eles fazem da tragédia motivo para continuar enriquecendo o país. Se o Brasil der uma seguradinha na soja, na proteína animal, e a China sentir que não estamos entrando no jogo deles, os preços dos nossos produtos continuarão em alta, porque lá eles fazem brinquedos, carros, navios, aviões, armas, etc. Fazem e enfiam isso no mundo. O que não fazem é o que o Brasil faz. Comida barata e de excepcional qualidade. Para fazer comida, senhores, demora tempo, porque se depende do clima, da qualidade de sementes ou defensivos, linhagem de animais como boi, vaca, suínos, aves, etc. Tem que se plantar em quantidade e nós fazemos isso devido às nossas terras férteis. E comida não é como você faz um carro ou vários deles por dia. Tem que plantar, colher, armazenar, vender, etc. A pecuária tem que fazer nascer, crescer, engordar, abater, embalar, frigorificar e vender. Isso lá eles não fazem devido ao clima e à falta de pessoas especializadas. Portanto, quem plantou, quem vai abater gado, frango, suíno, etc. É só ficar frio e não deixar se abater pela especulação que os chineses continuarão comprando de nós para continuar comendo com qualidade, comida boa e barata. O resto, esquece. Comida não se faz assim da noite para o dia. A vocação do Brasil é fabricar comida. Isso nos levará a matar a fome do mundo. Essa é a nossa e deve ser sempre a nossa maior indústria. Bom dia. Bom dia para você que é justo e que é honesto. Bom dia. Bom dia. Perdi Paula, venha aí. Perdi Paula, venha aí. Perdi Paula, venha aí. Perdi Paula. Oi, estamos de volta no seu rádio. Para mais uma edição do nosso programa Boca do Povo. Bom dia para você que é justo e que é honesto. Quero começar o programa de hoje. Prepara o beijo aí, seu GG. Por favor, bom dia. Bom dia, Beco. Tudo bem com o senhor? Maravilha, graças a Deus. Já sabe que estamos ao vivo pela via morena.com. Opa, desde as sete. É, o seu índio está aqui todo descabelado. Índio Apache. Muito bom. Bom, deixa eu ver aqui as notícias para começar o programa. Eu peguei aqui o correio do estado de hoje, a coluna da Esther Figueiredo. E eu sempre digo para vocês que de manhã, se eu não vi a coluna da Esther, não é? O diálogo da Esther. Se eu não vi a felpuda da Esther, fica me faltando alguma coisa. Os aniversariantes de hoje são a Cláudia Veiga Castelão, o meu amigo querido Kiko Canguçu. E lá em Brasília, ela está comemorando o aniversário dela hoje, minha querida Tânia Garib. E ele está aqui, este camarada. Eu adoro ele, gente, muito boa. Londres Machado. E o Ricardo Gomes Xavier. Mas tem muito mais gente fazendo aniversário, logo mais, às 10 para meio-dia. Tem às 10 mais, vocês podem participar. Se você está fazendo aniversário, deixa aí no meu zap aí. Bê, manda um beijo para mim e nas 10 mais a gente vai mandar. Um vereador caiu dentro... Ele não caiu dentro da ponte. Ele estava na ponte e caiu dentro do corgo. Lá em Jaraguari. Lá na fuga dos Dionísios. É, está aí, ó. Se você estiver ligado com a gente no viamorena.com, olha o pessoal lá tirando o fietinho dele. Olha só. O que é que o prefeito fez? Nada, nada, nada. Xiii! O que é que ele vai fazer? Nada, nada, nada. O que é que o prefeito fez? Nada, nada, nada. Essa é a música do prefeito lá de Jaraguari. Deixa eu tocar mais um pouco para ver se ele toma vergonha na cara aí. E arruma essas pontes do município aí, essas estradas. Vai tocar, vai tocar, vai tocando aí. Não voto mais, a net não faz, depois quer se reeleger. Votei uma vez, mentiu e não fez. Meu voto ele não vai ver, não vai ver. Já saiu pra rua, ele continua. O prefeito lá já entendeu o recado. Eu falei pra ele, o senhor arruma essas pontes, o senhor arruma essas estradas. O pessoal tá produzindo sorte, você não faz nada, bicho. Pô, se vira aí. Ó, esse ano é ano de eleição, você vai acabar... Não vou nem falar o que você vai acabar, vai. Mas, olha, nessa ponte que o vereador caiu, lá na furna dos Dionísios, ônibus escolar não tá passando. E uma volta que tem que ser dada no município pra ver onde tá passando, é muito grande, nossa, enorme. Aquele prefeito lá, sinceramente, tal de... É o Zé da farmácia, não é? É da farmácia? Acho que é isso aí. Ele tem que tomar uma injeção de acordol pra ver se ele acorda logo e toma as providências. E lembra que é prefeito, bicho. Que barbaridade. Bom, vamos continuar o programa. Quem que vem agora, GG? Opa, pra começar bem, palavra amiga, né, B? Ah, sim, tem que começar mesmo. Tem que começar bem, porque começa a semana, não é? Vamos começar com a palavra amiga, com o nosso querido Diogo Ajala. Alô, Diogo, bom dia! Muito bom dia, B, bom dia a todos. Palavra amiga chegando e mais uma dica dos vencedores. Anota aí. Comemore as suas vitórias. Isso mesmo. Só você sabe o preço que você paga pra alcançar cada degrau nessa escada rumo à vitória. Só você sabe o quanto que você tem que se dedicar, o quanto que você tem que estudar e o quanto que você tem que trabalhar, motivar pessoas, gerir pessoas e fazer a coisa acontecer. Então, a cada vitória, a cada degrau nessa escada que você alcança, comemore e celebre. Forte abraço e até mais! Difusora! De qualquer ponto da cidade, reportagem policial com Marcelo Nunes. Alô, Marcelo, bom dia! Bom dia, B. de Paula, bom dia, amigos da Difusora. Um homem foi preso por dirigir embriagado e por tentar subornar policiais. Ele tem 19 anos e ontem, era 10 da manhã, em plena luz do dia, estava bêbado. Pilotava sua motocicleta Yamaha na contramão e fazendo zigue-zague, oferecendo perigo às pessoas e aos veículos que passavam pela Avenida Noroeste, na Orla Morena. Ao ser abordado pela polícia, não tinha documentos da moto e ainda carregava oito latinhas de cerveja. Foi preso em flagrante. Para complicar a sua vida, o jovem ainda ofereceu R$ 1.500,00 para cada um dos policiais, para não ser levado para a delegacia de polícia. Acabou também sendo autuado por corrupção ativa. Aí a pergunta dele, é burrice? É inocência? É comportamento de bandido? Ou é efeito da bebida? Eis a questão. Fato é que agora, este jovem de 19 anos está amargando a prisão e também vai responder por tentativa de suborno a policiais. Falei de polícia! Um grande abraço, B! Difusora! Olha, na verdade, na verdade, este jovem tinha que pedir desculpas aos policiais pelo desrespeito e agradecer a eles de tê-lo levado preso. É melhor ser preso do que ficar no hospital todo quebrado ou morrer. Que é o que acontece com quem dirige carro que tem quatro rodas, não cai bêbado. Agora imagine a moto que é duas rodas. Então, esse garoto, porque 19 anos é garoto, tem que agradecer, tomar um rumo. 19 anos ainda dá tempo de você se consertar na vida, ainda tem muita vida pela frente. Tem que tomar cuidado, não é? As ações que estão sendo feitas, até agora, coisa ruim a seu respeito. Mas você pode virar o jogo, melhorar isso. Vamos saber de tempo e temperatura. Hoje eu cheguei aqui na emissora, eu estava caindo aquela aguinha fininha, gostosa. Eu sempre, quando eu venho trabalhar, que está chovendo, eu sinto um arrependimento de não ter sido, de não ser pedreiro. Claro, porque pedreiro choveu, não vai trabalhar, bicho. E aqui, chova, faça sol, cai neve, tempestade, tem que estar aqui em sete horas. Ao chamar a dona Érica Fernanda. Alô, dona Érica Fernanda, bom dia. Oi, Bê, bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Segunda-feira, 3 de fevereiro e a previsão do tempo. A semana começa com calor e também com chuva em todo o Mato Grosso do Sul. A primeira segunda-feira do mês de fevereiro será de predomínio de calor e altas temperaturas, podendo chegar aos 36 graus no estado. Porém, de acordo com o IMET, ainda há previsão de chuva em todas as regiões. Em Campo Grande, o dia já amanheceu com garoa em alguns bairros. E no decorrer do dia, há previsão de pancadas de chuva, podendo ser acompanhadas de trovoadas. E a temperatura máxima hoje em Campo Grande será de 30 graus. No sul do estado, dia nublado também e chuva em Antônio João, Vicentina, Ponta Porã e Dourados. No leste do estado, Três Lagoas, Paranaíba e Água Clara, 32 graus. Já em Coxim, Sonora, Figueirão e Rochedo, 33 graus. E no Pantanal do estado, 36 em Aquidauana, Corumbá, Miranda e Porto Murtinho. Também com chuva em todas essas cidades nesta segunda-feira. Em Campo Grande, o dia já amanheceu com céu nublado, garoa fina em alguns bairros e vem mais chuva por aí ao longo do dia. Temperatura máxima hoje em Campo Grande não deverá passar dos 30 graus. E com notícias do site Boca do Povo News, Érica Fernanda para a Rádio Difusora. Uma ótima semana a todos e até amanhã. Difusora, agora no seu programa Boca do Povo, Cotação Agropecuária. Gabriel Borges, bom dia! Bom dia, B. O mês de fevereiro começa com gado gordo cotado boi, 180 e vaca, 170 reais a rouba, com pagamentos à vista e livres do Fundo Rural. No mercado de suínos para abate, o valor é de 5,30 o quilo vivo, pagos entre 7 e 21 dias. Na batida do martelo Bezerro Nelor, 8,90 o quilo vivo, Bezerra Nelor, 7 reais, Boiadeira Nelor, 5,10, Cruzada, 4,90, Vaca Liza, 5,20 e o Boi Magro, 5,90 o quilo vivo. Já o quilo das sementes de capim, Marandu, 10,50 e MG5 Xaraés, 12 reais. No mercado físico de preços pagos ao produtor, litro do leite tipo C, 1,02, milho 60,42 e soja, 76 reais. Na agenda de hoje, às 17 horas, leilão exclusivo de machos na Estância Orce. Quer o melhor negócio para vender o seu gado? Acesse a página Gabriel Borges, Leiloeiro Rural, no Facebook e cadastre os seus lotes no virtual BR Boi, Difusora Pantanal, levando as cotações ao campo, uma semana produtiva a todos e um abraço, Bezerra. Você está ouvindo o programa Boca do Povo, ao vivo para todo o Brasil. Vamos aqui aos nossos amigos que estão conosco no viamorena.com. Um abraço para o Jorge Otubo, o Emerson Lima, a Sueli Diniz, o Wagner Gimenez, a doutora Silene Anache Borges, um abraço, o Júlio Cheda, o Guga Mantini, o Gilson Martins, a Maria Helena, Maria Helena, nome bonito, Maria Helena. Me faz lembrar uma música, né? Eu tinha um amigo, eu não sei por onde anda, eu tenho um amigo, o Renê Piagudo Lacerda, não sei por onde anda. Eu gostava de cantar uma música do Altemar Dutra. Maria Helena, é tu? Linda essa música, né? Nem se toca mais. Hoje não, hoje não. Não, não toca mais? Ninguém toca? A molecada não conhece, não. Não conhece, mas eu toco. Se encontrar por aí, me chama Maria Helena. Coisa linda, uma música maravilhosa, música bonita, música do meu tempo, música do tempo de papai. O Adilson Barros passou por aqui, o Jorge Luiz Santos Bitancur, o Sidney Barbosa Nolasco, o João Batista. Depois de 35 dias no Rio Grande do Norte, é o melhor lugar para tirar férias, Rio Grande do Norte, já estava com saudades de Campo Grande e de vocês da 101. Essa é uma declaração de amor para a gente, não é verdade? A Maria Helena está dizendo que ama o seu programa, estou assistindo aqui no Jardim Centenário. Obrigado, Maria. O Dilon Damasceno Rodrigues, o Albertino Matos, a Joselina Nuves, quem mais? O Sérgio Cruz, o Sérgio Cruz. Precisa tocar tão alto essa música aí na técnica para achar a Maria Helena ou o GG? Porque eres tu, mi querer, dueña de mi corazón. Maria Helena, és tu, a minha inspiração. Maria Helena, vem ouvir meu coração. Essa é a música para Naná, ouvinte. Mas é outra qualidade também, viu, Bê? A qualidade sonora, tetra e tudo mais. Essa é a música para Naná, ouvinte. Uma hora dessa de tocar, até caiu a nossa audiência aqui. Uma hora dessa é uma hora para tocar Rolling Stones. Mas eu achei. Alice Cooper e etc. O Elias Santana, do Conjunto Novo Maranhão, passou por aqui. O César Ferreira, o Everton Falcão, o Cissão do ProSol, a Rosineia Soares, a Jala, o Vanderson Matos Isidório, a Ivanete Verón. B, eu e meu esposo Luiz estamos na sintonia. Obrigado, querida. E a Maria Helena, eu amei você falando do meu nome. Ah, o nome desse Maria Helena, ela é Maria Helena. Lindo esse nome. Ah, para onde é que eu vou agora? Eu estou perdido aqui. Posso fazer uma entrevista bonita aqui no programa? Pode, deve. Dá tempo. Dá tempo. Dá tempo. Agora é 7h24, dá tempo. Porque esse camarada é um galã da nossa política. Agora inventou uma mecha branca no caminho. Rodrigo Terra. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Pedro Paulo. É um prazerzão estar aqui conversando contigo. Prazer é todo nosso. Com seus ouvintes na Difusora. Falando um pouquinho sobre política esportiva, política de lazer, melhoria da qualidade de vida das pessoas, apresentando propostas, enfim, discutindo contigo aí ações públicas para a nossa cidade de Campo Grande tão bela. Tem coisas muito bonitas acontecendo aí, né, Rodrigo? Tem coisas muito bacanas acontecendo aí nesses últimos três anos, já indo aí para três anos. Hoje um mês e três dias, né? Desde fevereiro de 2020, a gente tem conseguido desenvolver uma política bem interessante no governo do prefeito Marquinhos. Marquinhos, como todo mundo sabe, Marquinhos é um amante do futebol, do esporte, é apaixonado. Aliás, o Marquinhos, esses dias atrás, teve um cara que falou assim, não, Marquinhos é muito mascarado. Ele entra no time, vai lá, marca um gol e não quer continuar jogando. Eu acho que não é máscara, não. Marquinhos é bom de bola. Ele é bom de bola, mas que ele não me escute, eu acho que é um pouco da idade mesmo. O cara entra num gás e depois... Já não dá mais conta de jogar o jogo todo, né? A idade chega para a gente, para todos nós. Rodrigo, ele ainda joga a chuteira para a plateia ainda? Ele tinha um gesto assim que... Tinha essa mania, não sei. Nunca vi, não. Jogava e saía de campo. Mas ele é um bom jogador. Ele é bom de bola. Não é porque é prefeito, não, mas é um bom jogador mesmo de futebol. Mas eu acho que melhor do que é jogador de futebol, ele é um prefeito, um administrador público. Ele é tão bom como prefeito como jogando bola, né? Eu acho que ele é melhor prefeito do que é jogador de futebol. E essa é uma boa comparação, porque ele é um bom jogador de futebol. Mas ele ainda é o melhor prefeito, tanto é que ele é o melhor do Brasil, né? Ele é um bom jogador de futebol e um excelente prefeito. E um excelente prefeito, por aí. Não é verdade? Lembrando aqui agora, a última pesquisa, ele é o melhor prefeito do Brasil atualmente, né? Então, não é fácil... Isso não é para todo mundo. Não é para todo mundo, né? Não é fácil chegar a ser... Vamos respeitar isso. Vamos respeitar isso. E Campo Grande tem que ficar muito feliz de poder, hoje, bater no peito com orgulho e dizer a gente tem o melhor prefeito do Brasil na nossa cidade, administrando a nossa cidade. Isso não é para todo mundo e é uma coisa muito séria e muito importante para a nossa cidade. Sinal que as coisas estão acontecendo aqui, os projetos estão acontecendo. Mesmo num momento difícil para o país, num momento de crise econômica, agora que o país começa a dar uma recuperada do ponto de vista econômico, mas a gente tem conseguido desenvolver várias ações. Hoje, por exemplo, a Funesp tem ações continuadas, Bede Paulo, com mais de 160 profissionais especializados. São mais de 70 locais de atendimento diariamente. Você imagina o que é isso? Diariamente, 70 locais na cidade. Nós temos desenvolvidos mais de 500 oficinas semanais, com profissionais especializados, tudo gratuito. São 49 diferentes modalidades esportivas que acontecem nesses 70 locais, espalhados nas 7 regiões da cidade, que hoje já somam mais de 27 mil pessoas inscritas. Eu não tenho nenhuma pesquisa para te comprovar isso, mas eu posso te dizer quase que com certeza absoluta que é o maior projeto esportivo público do país. Mesmo comparando com grandes cidades de São Paulo, Rio, que tem 4, 5, 10 milhões de habitantes, Campo Grande hoje pode dizer que a gente tem um projeto de esporte e lazer que chega a todos os cantos da nossa cidade e atende a todo o conjunto da população. Não só no centro da cidade, porque alguns costumam dizer que a prefeitura geralmente a gente trabalha mais no centro do que nos bairros mais afastados. Não, não é verdade. E não é verdade. Quem anda os bairros sabe que não é verdade. A gente tem ações hoje para todo o conjunto da população. Você vai no Belmar Fidalgo agora, por exemplo, que é no centro da cidade, que é um local mais centralizado. Nós temos ações acontecendo durante o dia inteiro. Mas se você for lá nas Moreninhas, no Parque Jax da Luz, se você for no Aerohanjo, no Parque Arriton Sena, se você for lá no Nova Lima, no Parque Tarsila do Amaral, se você for aqui próximo à Lagoa Itatiaia, nós temos ações acontecendo. Enfim, nós temos ações acontecendo na cidade como um todo. E como já disse, hoje a gente tem orgulho de dizer que nós somamos mais de 27 mil pessoas inscritas nas nossas atividades sistemáticas. Não estou contando aquela pessoa que vai ao parque para caminhar de maneira espontânea. Não, estou falando das pessoas que nos procuram, que se inscrevem nas nossas atividades. somente nas atividades sistemáticas são mais de 27 mil. Se a gente somar os nossos eventos esportivos, jogos escolares, jogos abertos, jogos da pessoa idosa, e mais nossos eventos de lazer, a gente soma hoje mais de 40 mil pessoas inscritas nas nossas atividades. Isso não é pouca coisa. Talvez por isso, obviamente que não só por isso, mas talvez também por isso, que o prefeito Marquinhos é considerado hoje o melhor prefeito do Brasil. Olha, são 7h29 e eu estou conversando aqui com o Rodrigo Terra. Rodrigo, eu me lembro quando o Marquinhos assumiu o Parque Ayrton Senna, estava jogado as traças daquilo ali, dava até medo de andar ali por dentro, os caminhos todos esburacados, nada estava funcionando, estava interditado o parque. E agora vocês recuperaram e fizeram aquela maravilha, aquela beleza, que coisa. O Parque Ayrton Senna estava interditado, não só ele, alguns outros partes da cidade também estavam interditados. Eu me lembro de uma charge num jornal, me perdoe que eu não me lembro agora qual que era o jornal, mas muito interessante. Lá que nós assumimos, saiu uma charge no jornal de duas pessoas, dois desenhos de duas pessoas, simbolizando duas pessoas, no meio de um matagal que parecia uma floresta, e aí um falando no rádio com o outro e dizendo assim, descobri onde nós estamos. Aí o outro, aonde? No Parque Ayrton Senna. Verdade. Essa charge saiu no jornal, verdade. Eu adoro charge, porque o chargista, com poucas linhas, ele disse tudo. Ele consegue passar uma informação. E aí eu achei tão interessante aquilo, as duas pessoas estavam perdidas achando que estavam, sei lá, na Floresta Amazônica, no meio do Pantanal, mas não, estavam no Parque Ayrton Senna, dentro de Campo Grande. E hoje, graças a Deus, a gente não vê mais essa cena, o Parque Ayrton Senna está completamente recuperado, nós estamos ainda em obras, em várias frentes de obras, por exemplo, nesse momento, as piscinas do Parque Ayrton Senna, que estão fechadas há mais de cinco anos, estão passando por reforma, devemos entregar esse ano ainda, todo o complexo coberto, as salas, as quadras, tudo passando por reforma, mas a gente tem novidades enormes para o Parque Ayrton Senna, nós estamos conseguindo concluir, vamos entregar agora, sexta-feira, aliás, seria uma honra ter sua presença lá, sexta-feira, a partir das nove e meia da manhã, nós vamos entregar, B, a obra antiga, a obra parada antiga, mais antiga de Campo Grande. Ela se iniciou ainda no governo Pedro Pedrocian, em 1992, junto com a construção do próprio parque, que é a nossa famosa pista internacional de atletismo, a primeira pista emborrachada do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Isso nunca teve. Nunca, na história. Era um projeto que nunca foi realizado. Foi sonhado lá pelo Pedrocian ainda, que era um grande sonhador, você conheceu bem ele, e hoje a gente está conseguindo realizar, no governo do prefeito Marquinhos, Mato Grosso do Sul, não estou falando nem de Campo Grande, estou falando do Mato Grosso do Sul, era o único estado da federação que não tinha uma pista desse padrão, isso fazia com que o nosso estado não pudesse receber grandes eventos esportivos aqui, e agora, com muito esforço, com muita luta, nós conseguimos recuperar esse projeto que estava parado, recuperar esse recurso que estava praticamente perdido. O dono da empresa falou uma frase um dia desse para mim, que foi muito simbólico, que ele falou, Rodrigo, vocês conseguiram ressuscitar um defunto, porque esse projeto estava morto já, dentro do Ministério do Esporte, e nós conseguimos, com muita luta, recuperar, e estamos entregando agora, sexta-feira, uma obra de mais de 8 milhões de reais, toda ela financiada com recursos do Ministério do Esporte, antigo Ministério do Esporte, agora Ministério da Cidadania, entregando isso para a população, é uma obra muito simbólica, que vai ajudar muitos atletas a conseguirem continuar trilhando seus sonhos, vai fazer com que muita gente inicie nessa prática do atletismo e também vai ser utilizado para a população para melhorar a sua qualidade de vida a partir da atividade física. Tudo isso está sendo entregue agora, nessa sexta-feira próxima. A partir de que horas? Nove e meia da manhã. Nove e meia da manhã. E nós estamos aproveitando essa oportunidade da entrega, o governador Reinaldo, nosso governador, já confirmou a sua presença, obviamente o prefeito Marquinhos, o Ministério da Cidadania está mandando o Secretário Nacional de Alto Rendimento, o pessoal da Caixa Econômica, enfim, uma grande mobilização, várias autoridades já confirmaram presença, nós vamos aproveitar então para lançar o nosso calendário esportivo de 2020. Todas as nossas ações de 2020 vão ser lançadas na sexta-feira, vamos assinar várias parcerias, Universidade Federal, várias federações, confederações, vamos assinar parcerias, estamos conseguindo trazer vários eventos de âmbito nacional para Campo Grande no ano de 2020, vai ser tudo lançado e assinado nesse dia, mas tem duas ações que são muito importantes também, que vão movimentar a nossa cidade, que vão ser lançadas na sexta-feira. Uma delas é que o prefeito vai assinar a autorização da abertura da licitação de outro sonho campograndense, uma piscina olímpica. Campo Grande não tem uma piscina olímpica de padrão nacional, internacional, para poder receber competições, e nós conseguimos uma parceria com o governo federal, no final do ano, o prefeito Marquinhos, dia 23, presente de Natal, o prefeito Marquinhos assinou o contrato com a Caixa Econômica, são 6 milhões e 300 mil reais, previsto para a gente construir essa piscina que o prefeito lança a licitação na sexta-feira. Para o seu ouvinte entender, B, é uma piscina olímpica, significa dizer, quando a gente diz piscina olímpica, significa dizer que ela é aquela de 50 por 25 metros, ela é coberta, ela tem aquecimento solar, ela tem arquibancada, ela tem vestiários, ela é iluminada. Tem as raias de competição. As raias de competição, arquibancada, tudo. Aí você vai me perguntar, onde que vai ficar isso? Dentro do Parque Ayrton Senna. Nós estamos transformando o Parque Ayrton Senna num parque olímpico de padrão nacional e internacional. Vão ser poucos parques do Brasil, não vou dizer que é o único, mas vão ser poucos parques do Brasil que vão ter essa capacidade de atuação como o Parque Ayrton Senna começa a ter. Já sexta-feira com a pista, e daqui mais alguns meses com a nossa piscina olímpica, todo o financiamento do governo federal, recurso que, fundo perdido não é financiamento para pagar, a prefeitura não tem que devolver esse recurso. E tudo de luta nossa, do prefeito Marquinhos, da nossa administração, de bons projetos. Essa é uma luta que a gente está conseguindo vencer aí e melhorar a qualidade de vida da população capocanadense, de todo o conjunto da população capocanadense, com ações simples, mas diretas, na melhoria da vida deles. Rodrigo, você é um craque. Você é um craque. Eu vou acostumar a vir aqui, não vou querer vir toda semana. Primeiro você me chamou de galã, que eu não sei de onde. E agora é um craque. E aí, eu falei que eram duas ações, seu ouvinte deve estar falando, ah, mas você só falou da piscina. O governador, Reinaldo, junto com o prefeito, assinam também na sexta-feira, o convênio que oficializa a vinda da Liga das Nações de Voleibol Masculino para Campo Grande, na entrega da reforma do Guanandizão, na reabertura do Guanandizão, que é outro complexo, nós pegamos fechado, com mais de cinco anos, você conhece bem. Lindo, está lindo. Está lindo, 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 todo reformado, uma parceria do governo, do governador Reinaldo, aliás, quero agradecer o governador Reinaldo aqui, com o nosso prefeito Marquinhos, fizeram essa parceria bonita, estão fazendo várias outras para melhorar a cidade, mas essa é mais uma outra importante, estamos reformando ele completamente, e conseguimos trazer para cá, muitas, no início era eu que estava dizendo, eu tinha até medo de dizer, falar, será que eu não estou exagerando? Agora, várias pessoas começaram a dizer também, me deu mais coragem, dizendo que nós vamos reinaugurar o Guaranizão com o maior evento esportivo da história dos 120 anos de Campo Grande, a Liga das Nações, são quatro seleções mundiais, das quatro seleções, três estão colocadas entre as cinco melhores do mundo, então nós vamos ter aqui a Alemanha, Rússia, Itália e Brasil, do dia 19 a 21 de junho, esse evento vai ser transmitido ao vivo para 120 países do mundo, é o último evento esportivo da seleção olímpica masculina de vôlei, antes dos Jogos Olímpicos, daqui ela já sai para fora do país e não volta mais, só volta depois das Olimpíadas, com essas seleções tão importantes do mundo, num evento oficial, das cinco seleções mais importantes do mundo, três vão estar aqui, 120 países do mundo vendo Campo Grande, imagina a visibilidade, como diz o especialista, o legado de imagem que Campo Grande vai ter, imagina o retorno, disso, o retorno disso, imagina como essa cidade vai estar movimentada, hotéis, restaurantes, táxi, enfim, é um grande evento esportivo, que o Guarandizão não merecia coisa menor, pela importância do Guarandizão para a nossa cidade, eu sempre digo que o Guarandizão não é mais um equipamento esportivo, o Guarandizão é um equipamento da cultura campograndense, poucos campograndenses não tem uma história com o Guarandizão, ou foram num show de alguém importante, ou jogaram alguma coisa, ou viram uma grande partida esportiva, e não podia esse ginásio, esse espaço esportivo tão importante na nossa cidade, tá fechado, tá parado, nós estamos entregando ele completamente reformado, iluminação em LED, todo, a quadra foi toda reformada, aliás, hoje à tarde, a empresa vai entregar para a gente oficialmente a quadra, então foi toda reformada, piso lisonda, que é um piso emborrachado, para os nossos atletas poderem competir, todos os banheiros foram reformados, banheiro agora para deficiente, que antes não tinha, vestiário de reformados. Quer dizer, é aquilo que existia, com todas as necessidades da modernidade. Da modernidade, e mais do que isso, todas as necessidades para realizar um grande evento esportivo, porque para a gente ter o Guarandizão oficializado, homologado para trazer esse evento para cá, nós tivemos que passar por várias etapas, inclusive com visita de europeu aqui no Brasil, aqui em Campo Grande, aqui no Guarandizão, para verificar, por exemplo, se a iluminação, os looks de iluminação são suficientes para a transmissão ao vivo para a televisão. Então, eles entraram em todas as salas, davam frio na barriga. Quando ele entrava numa sala, eu falava assim, agora vai ser reprovado. Aí ele voltava, fazia um sorriso, opa, tá bom. Então, todos os banheiros, todos os vestiários, todas as salas, iluminação, e media aqui, e olhava, e conversava, e perguntava, e a gente teve o Guarandizão aprovado, significa dizer que a gente tem hoje, ainda não pronto, quase pronto, uma arena esportiva de padrão internacional na nossa cidade. Olha que beleza, Bê. Lindo. O que eu falei para você hoje? De três grandes equipamentos que não existiam, a nossa pista de atletismo sendo entregue, a nossa piscina olímpica, o prefeito lançando a licitação, e um ginásio de padrão internacional, hoje sendo entregue para Campo Grande. Olha que nível de patamar que a gente estava, do ponto de vista ainda de infraestrutura esportiva, e onde nós estamos. E vem muito mais coisa por aí. Se Deus quiser. Obrigado, Rodrigo, um abraço para você, uma honra recebê-lo. Eu que agradeço muito a oportunidade, agradecer muito, te agradecer por nos ajudar a falar um pouco disso, a conscientizar a população da importância da política de esporte e lazer. Para muitos, a política de esporte e lazer é supérflua, mas não é supérflua, ela muda a vida das pessoas, ela ajuda as pessoas a viverem mais e melhor, e nós estamos imbuídos de cada vez, a partir dessa política, melhorar a vida das pessoas. Muito obrigado. Eu quero aproveitar, antes de terminar, parabenizar esse importante apoio do governo do Estado. Na verdade, porque o apoio do governo do Estado é essencial para que, juntos, governo e prefeitura, realizem o sonho do Campo Grandense, através dessas ações maravilhosas, e parabenizar você também, pela sua criatividade, pelo seu trabalho, que a gente já conhece, já aprovou e continua aprovando. Bem, é um prazerzão falar contigo, você falou de uma coisa bem importante, essa parceria governo do Estado e prefeitura municipal, tem tudo para continuar dando certo, a gente já teve no passado momentos que isso não acontecia, e a gente viu o quanto isso é ruim para a cidade, então, que bom que isso está acontecendo, agradecer mais uma vez ao governador Reinaldo, essa parceria com a prefeitura municipal, junto com o prefeito Marquinhos, isso é muito bom para a cidade. Obrigado, Rodrigo Terra, olha, direto da Super Pro, eu vou chamar o Beto Vale, alô, Beto, bom dia. Alô, Alberto e Paula, bom dia, bom dia a todos, amigos, ouvintes da Difusora Pantanal. Para a galera que está ligadinha na Difusora, eu tenho dica imperdível, fevereiro começou com ofertas incríveis na Super Pro, e é a chance de você fazer a economia e levar as melhores marcas por aquele prezinho especial. Super Performance, é isso mesmo, é só com a Super Pro, aqui na 3 de maio, a loja está receada de descontos. As marcas de melhor desempenho do mercado estão esperando por você. Corre para a Pro, olha só, tem esvirilhadeira angular, Maquita, 110,220 volts, por apenas 10,50 e 90, betoneira Mactron, com motor E-220 litros, só 10,199,90, roçadeira gasolina Estil, de 1.069,97, por apenas 10,89,90. As melhores máquinas para você ter uma super performance e você encontra só da Super Pro. Vem para a 3 de maio, 816 e comece a semana com tudo o que você precisa e sem pesar no orçamento daquela obra ou reforma. A equipe da Super Pro está prontinha para te receber, tirar suas dúvidas, te ajudar a levar exatamente o que você precisa. Olha, aproveite e garante os produtos que fazem diferença. É uma super performance pelos menores preços, gente. Isso mesmo, viu? Vem para a Pro, Super Pro, a loja do profissional, Difusora Pantanal, você em primeiro lugar. São 7 horas e 42 minutos, eu vou chamar o Seu Moacir. Vocês sabem, vocês conhecem o Seu Moacir, todo o programa está aqui comigo falando de saúde através das ervas, das plantas, das plantas, né? O remédio natural. Alô, Seu Moacir, bom dia. Bom dia, Ben Paulo. Hoje, o senhor vai atender o Maurício. Ele mora na Copa Banco e ele quer um tratamento natural para epilepsia. Seu Maurício, a epilepsia é uma doença do sistema nervoso e que ela é curável, sim. Agora, o tratamento tem que ser completamente natural. Nós temos esse tratamento. Lembrando que não pode parar o tratamento no meio do tratamento, não é, Seu Moacir? Não, se começar e parar não tem sucesso. Bom, telefone que ele pode ligar para o senhor depois das oito, qual é? 999-39-2075. Repetindo. 999-39-2075. Legal, Seu Moacir. Um abraço para o senhor. Bom dia. Outro beijo, Paulo. Um bom dia. Difusora 101 Você em primeiro lugar Difusora Graf Bike Elétrica Economia que você merece com a menor parcela do Brasil. Informa a hora certa. Difusora 744 Sua bicicleta elétrica bem fácil de pagar 3201-3966 Graf Bike é mais economia Graf Bike para o seu dia a dia 3201-3966 Bicicletas e triciclos elétricos é na Graf Bike Parcelamos no Canem até 36 vezes sem entrada Na Bandeirante Júlio de Castilhos e Coronel Antonino Graf Bike é mais economia Olá, aqui quem fala com você é Gédson Luiz Você sente dores na coluna? Dor no nervo ciático? Dor no joelho? Enfim, qualquer tipo de dor Acabou o seu problema porque chega em Campo Grande a Vita Sono e Saúde e ela trouxe a Manta Médica Quântica e os melhores colchões de tratamento do Brasil Você vai poder viver sem dor e recuperar a sua qualidade de vida Ligue agora É de graça 0800-591-0428 0800-591-0428 Vita Sono A sua saúde em primeiro lugar A Frutaria e Mercearia Macaúba do Ivan e da Rosângela Lá você vai encontrar frutas, verduras e legumes fresquinhos todos os dias E na mercearia tem tudo o que você precisa para abastecer a sua casa com os melhores preços É muita fartura gastando pouco Bora aproveitar Frutaria e Mercearia Macaúba Avenida Carlinda Pereira Contar número 10 No Bosque da Esperança Lave seu carro com segurança e qualidade No Rei do Jato buscamos e levamos seu veículo Aberto de segunda a sábado das 7 às 17 horas Lavagem simples, completa e higienização de ar-condicionado e bancos de couro polimento cristalizado e muito mais Rua Unicieto Severo Monteiro número 9 Vila Margarida em frente a SEMED telefone 99289 9070 Verão calor Difusora Boca do Povo 25 mil exemplares para todo o estado Distribuição gratuita há mais de 20 anos Boca do Povo A revista que todo mundo lê Domingo Tem Boca do Povo na Avenida Afonso Pena No centro de Campo Grande Distribuição gratuita Fique bem informado Leia a revista Boca do Povo A revista que todo mundo lê Difusora Concresul pré-moldados Sempre o menor preço Informa a hora certa 7h47 Ei companheiro Tá pensando em iniciar uma construção? A Concresul É uma empresa Sumatogrossense Especializada em construção De pré-fabricados de concreto E os preços são imbatíveis Temos galpão para indústrias Galpão para sua chácara ou fazenda Estrutura para prédios Salões de festas E também galpão para quadras de esportes Concresul Sempre o melhor preço de galpão Visite o Instagram e o Facebook da Concresul Ligue 3025-6425 Vou repetir 3025-6425 Concresul Você em primeiro lugar Difusora Você está ouvindo Programa Boca do Povo Ao vivo para todo o Brasil B de Paula Legal São 7h47 Mandaram um alô para o Eliseu Virgínio O Daltonde Souza Lima O Tiago Barbosa O Fábio Barbosa Está parabenizando aqui Pelo recapiamento Da pista de caminhada Pois está difícil Caminhar com as pedras grandes E até correr Agora a coisa é diferente Não é? O O O O Fábio Mansur Também passou por aqui O Edmilson Ribeiro B Fala sobre o Horto Florestal Que está abandonado A pista de Maia É Maia não É Malha, né? De Malha Eu acho que é Malha E de Bócia Eu sou bom de Bócia O Clodomiro Sousa O Wilson O Wilson de Lima também O Michael Alexandre Parabéns ao Marquinhos Pela sua gestão Todos estão de parabéns Legal Maria Helena também Diz que quando fala do Marquinhos Ela fica alegre Porque ela é fã do Marquinhos Bom, quem que vem agora? Gegê Mr. Sérgio Ah Ó Deixa eu pegar Passa o meu Correio do Estado Que o senhor já tomando posse Do meu Correio do Estado Caraca Olha Olha Vou dar Dá um Dá um Dá um take aqui Ô seu índio Já? Já deu? Cartel da placa Mercosul Terá de explicar Tem que explicar mesmo Como é que camarada Vai meter na mão assim Quer dizer Pô O CONTRAN Fala uma coisa E você já vem com outra É 300 Vai Meter a mão no bolso da mãe Pô Que coisa chata Coisa Sabe umas coisas assim É O O O governador Até o governador Tá chateado com isso Mandou pro Com Ir pra cima dos seis E tem que tomar providência mesmo E o camarada que denunciou Que meteu a boca nesse negócio É esse camarada aqui Que nós vamos Chegar com ele O Sérgio Cruz Alô Sérgio Cruz Bom dia Fala Sérgio Cruz Alô Vede Paula Alô gente amiga Muito bom dia A resposta do governo brasileiro A ameaça do coronavírus Foi elogiavelmente eficaz O ministro O ministro Mandetta da saúde Botou o jaleco E partiu pra prevenção Imediatamente após A primeira Suspeição Estados e municípios Receberam As primeiras instruções E A par deste monitoramento Eficiente A cada sintoma da doença Sem fronteiras O ministro Vai reunir Já na próxima quinta-feira Secretários de saúde De todos os estados Para combinar Uma estratégia geral De combate ao vírus Valendo mesmo A expectativa De impedir Seu acesso Ao território nacional Na atual conjuntura Qualquer Hesitação Poderá ser fatal Agora Se na prevenção Interna O governo Agiu Com validez Para proteger A população Vacilou Na responsabilidade De proteção Devida Aos irmãos Que estão Na boca do furacão A primeira coisa Que deveria ter sido feita Seria O que fizeram Os Estados Unidos O Japão A Austrália E outros países Trazer de volta Ao Brasil Os cidadãos brasileiros Foi preciso A pressão Nas redes sociais E até Um apelo De náufragos Para o presidente Bolsonaro Decidir Pela repatriação Aplausos Para o presidente E uma Fria constatação Deixar Para depois Pode ser Tarde demais Falei E tá falado Política Abandistas Com mais de quatro mil Pacotes cigarros São capturados Pela polícia Durante a operação Horus Na BR-162 Entre Dourados E Maracaju Três veículos Em atitude suspeita Não obedeceram A ordem de parada Dos policiais Do DOF Do departamento De operações De fronteira Foram perseguidos E após Dez quilômetros Prevaleceu a competência Dos profissionais Da polícia Dois homens De vinte e nove anos E quarenta e um anos Foram pegos Em um matagal E nos dois veículos Um prisma E um montana Foram apreendidos Quatro mil e setecentos Pacotes de cigarros Dois quilos De venenos E um radiocomunicador Além de vinte pneus Contrabandeados Do Paraguai Segundo os presos Os produtos Seriam trazidos Aqui para a capital O terceiro motorista Conseguiu escapar Mas com a prisão Dos comparsas Com certeza Fica menos complicado Para também ser preso Falei de polícia Abraços B de Paula Difusora Dota do povo Com B de Paula Filho Sete e cinquenta e três Se você estiver pensando Em iniciar uma construção Eu vou lhe dar uma orientação segura Concresul é uma empresa Sul-Mato-Grossense É especializada em construção De pré-fabricados de concreto E os preços dela são imbatíveis Galpão para indústrias Chacras ou fazenda Estrutura para prédios Salões de festas E também galpão Para quadra de esportes Concresul Sempre o melhor preço de galpão Visite o Instagram E o Facebook da Concresul Ou ligue 3025-6425 E chame o Marcão Eu disse 3025-6425 E o Marcão Sempre com um bom negócio Para você E agora Os cacarecos do Grilo Muito bom Eu ia anunciar Quer dizer Daqui a pouco As coisas vão estar tudo Num automático Tão grande Que não vai ser nem necessário O locutor O locutor pode ficar em casa É? Coisa moderna O senhor virou sem terra? Está em algum assentamento? Tomou esse chapéu de alguém? Quem foi? Não, chapéu aqui Para proteger dessa chuva De molhar corno É, mas vocês não se animam não Porque quem pensa que não é Também se molha Já começou O Rogério Almeida Bom dia B Toda vez que chove É um rio que se forma Entre as ruas Mansur Contar E a rua Patrocínio No bairro Jardim das Meninas Moeiros entupidos Algumas ruas Não tem Algumas ruas próximas daqui Não tem Ele nem terminou de falar O que era E aí já acordaram Mas olha aqui É verdade Eu tenho visto muitos bueiros entupidos Mas não é que é entupido Porque o bueiro Não, não é nada disso É gente que joga lixo na rua Eu tenho uma raiva Quando eu passo num lugar E vejo o povo Jogando lixo na rua Arriscando a vida dele Das pessoas que ele ama Você passa A Alberto de Araújo A Ruda Ela tem uma quadra Eu vou pegar o nome daquela rua É uma quadra só Ela tem uma quadra ali Que o povo faz a maior sujeira O povo não tem orgulho nenhum Daquela avenida bonita Que tem em Campo Grande Eles pegam lixo Põe no meio do canteiro central Os caras não tem a preocupação De colocar um negócio Para colocar o lixo ali Para cachorro não espalhar Eles não sabem Que eles estão fazendo mal Para eles mesmos Que vai um mosquitinho Desse tamanhinho É Rajadinho de branco Vai lá Pica o cara Taca o cara no hospital É verdade E do hospital Ele pode ir até para o buraco Claro Bom dia O cara que tira o lixo de casa Põe ali do lado Na solência sem cuidado algum É a mesma coisa do cara Que desce da rede E faz embaixo Não resolveu nada Tá bom Vamos lá Grilo falando de polícia Olha só Soletra polícia aí Polícia P-U-C-U-L-I-S-S-A Olha isso Já foi há muito tempo Olha como ele Tá bonito Tá tudo ao contrário De rosa A ministra se pegar você Já vai te dar um ralo Não é de rosa Chapéu que não é Tá parecendo o Roy Rogers Ah é igualzinho Roy Rogers Lembra do Roy Rogers? Sim Vestia de rosa também É que no filme Era preto e branco Mas no real Não o Roy Rogers Ele se vestia todo de De negro De preto E ele Tinha um Um cavalo Branco Isso Igual do Zorro É Igualzinho do Zorro O senhor tá parecendo ele Muito bem Pelo menos alguma coisa Apresentável Tá bom Vamos lá O que que tem? Tem uma conveniência Lá na Estrela do Sul Que aceita tudo Quanto é tipo de cartão Lá pra pagar Cartão do idoso Que for Ele aceita Dinheiro, cartão Isso que for Entendeu? Aí tem uma mulher lá Que resolveu pagar a conta dela Com a amiga bebendo Com o menino Com o filho dela Deixou o menino Com o menino Assim Ah eu não tenho dinheiro Pega esse menino Pra você Foi assim que ela fez? O cara da conveniência Ficou aquele menino Até de madrugada Preocupado Preocupado o que ia fazer O menino Não servia pra pagar a conta dela Porque tinha ausência De fundilhos Até que com sorte Apareceu por lá O tio O tio do garoto E o tio do garoto Dali mesmo Já foi denunciar Com o centro dela Pra adiante Aí a coisa andou O bicho pegou O bicho pegou O Lauro Henrique de Farias Ele é de Pedro Gomes E está sempre na nossa escuta E diz o seguinte Tem uma galera aqui Que é fiel A sua programação Muito obrigado Manda um beijo Pra aquele pessoal lá De Pedro Gomes Gegê Gegê tá com um negócio na cabeça Ele tá estranho Não, ele sempre foi Tá mais Tá mais Tá mais Tá bom Vamos lá Seguindo Olha só Aplicativo sério Você sabe que nos aplicativos Campo Grande O pessoal é sério Trabalha seriamente Honestamente mesmo Então teve um que mostrou Tanta honestidade Que devolveu uma mala Que esqueceram No carro dele Na delegacia Ah É Devolveu pra mim Não quero ficar com isso aqui De jeito nenhum Eu sou curioso Eu quero saber O que que tinha dentro da mala 250 mil e cocaína Devolveu? Devolveu pra delegacia Isso aqui é coisa de polícia É comigo não É Isso daí é pra vocês Pediram pra entregar Eu vou entregar pra vocês Olha aí meninada Vai se divertindo com isso daí Se tiver mais Eu trago de volta Mandar um abraço Pro nosso querido Arthur Jorge do Amaral Que tá ouvindo a gente Obrigado Arthur Um abraço pra você É Fala mais aí Mais Eu gosto quando você Você começa a contar essas coisas Você conhece aquele carrinho da Fiat Aquele pequenininho Que é o menor deles Dá a impressão Até que você não cabe dentro dele O Fiat 500 Fiat 500 É Ele é uma versão moderna Do Fiat Topolino Foi um grande sucesso Da Fiat na Europa Sabe É igualzinho Sabe como chama aquilo lá Aquele carrinho lá Pequenininho Eu sei o nome dele Eu sei o nome dele Sabe né Não é Topolino É Topolino É supositório O Dijamanta O Fiat 500 é um carro muito bom Por sinal Tem tudo que um carro de luxo tem Inclusive o preço Ele só não tem o tamanho do carro de luxo Resolveram roubar esse de uma mulher essa noite Ah É Tomaram de assalto com um carro daquele Com toda a tecnologia Ninguém rouba ele parado Só leva com o dono dentro Mandaram ele descer Pegaram o carro e foram Só que é tanto que a gente não deram conta Bateram numa arma Acabaram com o carro da manhã Mas vocês são mesmo uns loucos da cabeça Eu vou mandar um abraço Sabe pra quem Eu ontem Estava no shopping Almoçando Sentou um senhor do meu lado Conversou comigo Ele comendo Uma comida super fitness Contra a minha Que era super Super nada a ver Mandar um abraço Pro senhor João Jabes da Rosa Vou repetir João Jabes da Rosa Ele é lá de Amambá É fanzaço nosso Que fã teu Falei Escuta O senhor não tá louco da cabeça Abraço Não tem nada errado aí Não A última é em grilo A última que nós já vamos embora É oito e um Tá Eu vou mandar um abraço Já tô com o pé no estribo Tá Um abraço pro meu amigo Aluís Que finalmente conseguiu fazer o rádio Sintonizar na difusora E tá lá maravilhado O problema tá no rádio Tá no rádio Fala Dede Paula Um tipo de maconha diferente Como sempre A PRF não entende empreendedorismo Tinha um cara em Douraço Que tinha uma maconha diferente das demais Que empreendedorismo É Entendeu? Bem diferente das demais O cara apareceu com uma maconha pra rapé Ah! De cheirar É porque impô Maconha impô Pra cheirar Já pode ser Porque é a primeira vez Que eu ouvi falar De maconha impô Pois é Tava em pó Só pode ser pra rapé Seu grilo Amanhã o senhor volta Amanhã nós estamos de volta Legal Mas não fala que vou estar aqui a sete Que a sete eu não vou estar nunca O Marcelo Nunes Vai Vai despedir aqui Dá tempo sim Dá tempo Alô Marcelo Nunes Mais uma vez Bom dia Ok Bede Paula Voltamos novamente Idoso é espancado de forma brutal Com tijoladas na cabeça O homem de 61 anos Teve cortes profundos na cabeça Hematomas por todo o corpo Teve um braço e uma perna quebrada Para complicar O idoso só foi socorrido 12 horas após as agressões Conforme o boletim de ocorrência Os agressores são três homens O fato ocorreu no sábado por volta das 19 horas No local de trabalho da vítima Uma construção no município de Três Lagoas A 340 quilômetros da capital Mas a vítima só foi encontrada toda ensanguentada E agonizando de dores no dia seguinte pela manhã Uma pessoa que passava em frente ao local Avisou o SAMU e a polícia Consta ainda que momentos antes De ter sofrido a brutalidade O idoso postou uma foto nas redes sociais Ao lado de uma mulher Agora a polícia investiga o caso Falei de polícia Um abraço Bede Paula Bede Paula Legal obrigado Marcelo Olha tem uma prefeita Isso daqui já faz algum tempo Tem uma prefeita que ela foi anunciar Que ia fazer muito asfalto Uma prefeita É É Só que ela falou que ia usar Bobcat 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 Sabe aquelas mini Tipo Nelson Ed Isso Cabeçudo Só que ela falou errado Ela falou boquete Boquete Dá tempo GG Dá sim Vamos despedir com essa daí Vai lá Põe no ar Boca do povo Com Bede Paula Na infraestrutura Iniciaremos em breve A pavimentação de ruas Com boquetes Para que a gente possa deixar Nossa cidade cada vez mais bela Tá bom Tá bom Tá bom Essa já servei pra semana Entenderam né Entenderam né Então tchau Amanhã às sete Nós estaremos aqui de volta Obrigado índio Obrigado GG Obrigado Grilo Um abraço pra você Que esteve conosco o tempo todo Porque vem aí Dois campeões de audiência Vem o Jericó Com mais uma palavra De fé De estímulo pra você E vem o Jean Potência Beijo Tchau A Difusora Pantanal apresentou Programa Boca do Povo De volta amanhã Às sete da manhã Difusora